Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Alguém Mais, seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube, onde você fica sempre bem atualizado sobre tudo que acontece a respeito do mundo dos games, né? Então não quer perder nenhuma notícia, quer sempre ter a notícia ali em primeira mão, né? De forma transparente, descontraída, se inscreve aqui no canal pra você ficar sempre atualizado, beleza? Não se esquece também de curtir o vídeo, se você gostar do conteúdo, e coloca aqui nos seus comentários o que você tem achado dos nossos vídeos, né? E dicas pros próximos vídeos aí no Game Mais, beleza? Se você será muito bem recebido, a gente responde todo mundo e pode ter certeza que o seu comentário é muito valioso pro nosso crescimento aqui no canal, tá? Lembrando também que se você for inscrito no canal aqui do Game Mais, você ganha ótimos preços no nosso parceiro oficial, que é a House of Games, né? Que tá tendo promoção agora de final de ano de vários títulos pra várias plataformas, tá? Então independente se você tem Playstation, Xbox, PC, cara, corre lá na House of Games pra você adquirir os games a preço muito mais acessíveis, beleza? Bom, hoje você viu que a minha intro foi bem rapidinha, porque, cara, realmente o assunto hoje é bastante extenso, né? E, cara, durante semana, eu não vou falar, vai, durante semana, durante esse mês de dezembro, eu acho que foi o mês que mais tivemos vazamentos, que mais tivemos ataque de hackers, né? Na indústria dos games. O primeiro deles, que foi o mais massivo ali, né? Não, eu não vou falar o mais massivo, porque eu acho que o mais massivo é esse que a gente vai comentar hoje. Mas eu acho que o mais surpreendente foi a Rockstar, né? Ter o seu trailer de lançamento do GTA 6 lançado um dia antes, né? Da data oficial, né? Então colocaram lá no TikTok o vídeo, em vários canais de mídia, e realmente catou todo mundo de surpresa. Então não passou muito tempo, né? Após esse vazamento aí da Rockstar, o grupo Risda, né? Eu tô até com o meu notebook aqui ligado, pessoal, porque realmente tem tanta informação pra eu passar pra vocês que eu não consegui memorizar tudo. Então algumas coisas eu vou estar passando aqui pra você na tela. E esse grupo, ele, através de um ataque de ransomware, né? Se você não sabe o que é um ataque ransomware, esse ataque, ele visa roubar dados de um computador ou de um sistema, de alguma empresa, ou alguma desenvolvedora, ou de alguém. E aí você, basicamente, pede o resgate por essas informações. No caso, quem foi hackeada dessa vez foi a Insomaniac Games, né? Que é uma extraordinária desenvolvedora de jogos da Sony Studios. E, cara, terabytes de informações foram roubadas dos computadores da Insomaniac Games. E, cara, o vazamento, eu acho, eu até tava comentando com o Flávio essa manhã, eu acho que talvez esse seja o maior ataque massivo de roubo de informações de uma desenvolvedora de games da, eu acho que da década, cara. Eu acho que de todos os ataques hackers, esse foi o pior ataque que uma empresa e uma desenvolvedora pôde receber. Então, cara, o que que aconteceu? A Insomaniac Games, né, a semana passada, ela recebeu uma mensagem desse grupo aqui, né, que é o RISDA, e ele exigiu 2 milhões de dólares, né, no caso, eles pediram em bitcoins, né, mas na conversão daria 2 bilhões de dólares, né, porém, a Sony, ela se recusou a fazer o pagamento. Eles deram 7 dias, né, pra eles fazerem o pagamento, se não, ou eles iam vender as informações, ou eles iam publicar as informações contidas nesse documento, que foram roubados. Cara, foi roubado tanta coisa, só pra vocês terem uma ideia, é que, eu vou tá passando uma lista aqui, só pra vocês terem ideia na quantidade de informações que foram roubadas. Aqui, no caso, a Insomaniac, ela sabia, né, a gente já sabia que ela já tinha alguns projetos em vista a partir de 2024, né, claro, ela teve o seu último lançamento, que foi o Spider-Man 2, e eu tinha certeza que esse não seria o último, né, lançamento dela, que muitas coisas através desse estúdio ainda seriam lançadas, mesmo porque os jogos que ela lançou foram jogos de sucesso. E o que que aconteceu? Eles realmente não receberam o dinheiro do resgate, e venderam partes dessas informações, né, pra pessoas que eles não divulgaram, e 98% das informações coletadas foram disponibilizadas pra internet. Então, eles vazaram todos os documentos que foram roubados ali pela Insomaniac, né, e ali o que que nós tivemos ali de informações? A gente teve informações a respeito ali da data de lançamento do Wolverine, né, nós tivemos ali a time, né, a launch time de lançamentos pra até 2033 para os consoles da Sony, né, então eu vou tá comentando aqui, caso a caso, do que foi colocado, porque realmente, pessoal, é muita informação. Só pra deixar bem claro, eu não vou passar nenhuma informação aqui pra vocês, foto, vídeo, documentos, porque isso daí, cara, é uma prática bem legal, né, tem muito canal aí colocando as imagens, colocando os vídeos das informações que foram colocadas, mas a gente aqui do Game Mais, mesmo a gente sendo um canal pequeno, a gente não visa ganhar view através da forma errada, tá, então a gente não publica esse tipo de material. Bom, só pra vocês terem uma ideia, o vídeo da gameplay do Wolverine, até mesmo o final do jogo, foi publicado, né, tem uma gameplay, só pra vocês terem uma ideia, de 15 minutos do jogo, tá, sendo mostrado ali, depois teve um outro vídeo que foi colocado, que tem mais de 25 minutos de gameplay, não só do Wolverine, mas teve arte conceito, teve escala de elenco, né, eu tenho a lista completa de elenco aqui, que vai participar do jogo do Wolverine, entre outras informações de Homem-Aranha 3, o jogo do Venom que vai ser lançado, o próximo jogo do Hatching Clank, bom, vamos lá, é, eu vou, eu vou colocar essa, essa imagem pra vocês aí na tela, essa tela que vocês vão estar acompanhando agora aí, ele mostra, né, ele é uma página do Reddit, e aqui, cara, aí fica a seu critério você ir lá e assistir, tá, os vídeos, as informações. Aqui, ó, nesse site, está todas as informações que foram coletadas por esse grupo hack, né, e ali, é, muito provavelmente isso daqui, pessoal, se bobear até o final do dia, deve, deve ser bloqueado pela Sony, tá, porque a Sony tá mandando bloquear todas essas informações, alguns sites já foram, é, deletados, né, a, esses documentos, mas é muito provavelmente que aqui no Reddit, apesar de ser uma erva daninha, né, de uma vez tá publicado lá um monte de gente copia, eu acho muito difícil ela conseguir 100% deletar esses conteúdos. Nessa tela que vocês estão vendo aí, ele mostra, é, a compilação de dados que foram roubados da Insomniic, né, então ali, primeiro, a gente tem ali, ó, o lançamento de Wolverine em 2026, né, previsto pra lançamento pra, 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 pra 2026, nós temos aí, ó, foi vazado a arte-conceito, as filmagens do jogo, animação de 2022, que foi aquela que foi mostrada lá na The Game Awards, filmagens de teste, né, dos personagens, o todo elenco, né, eu tenho a lista completa do elenco aqui, eu já dei uma olhada em todos esses documentos, tá, a versão vazada, que é a versão de 20 minutos lá, que, de uma gameplay que, que eles colocaram de teste, qual o roteiro do jogo, ele tem o roteiro, a história completa até o final do jogo do Wolverine, nós tivemos várias cenas aqui que foram disponibilizadas, né, que são cenas, cenas azadas do jogo, nós tivemos aí a construção interna, né, da, da, da base do PC, apresentação do PowerPoint do jogo, apresentação de design, né, que é a produção de Lota do Bar, que é um dos vídeos que eles colocaram, imagens de captura de movimento, informações de chefe, habilidade, conteúdo secundário, história, travessia, e a, essa, essa, a fatia vertical de Motherport de 25 minutos é um vídeo, cara, da gameplay com o final do game, tá, depois a gente teve informações internas da Insomaniac, da Playstation Studios vazadas, que é o roteiro estendido da Insomaniac, os projetos futuros da Insomaniac, que eu falei pra você, que são jogos que vão ser feitos até 2033, todos os orçamentos e receitas que a Insomaniac está prevista, e já gastou dos seus jogos, a, o total de vendas da, de jogos na Steam, da Playstation Studios, a visão geral da Guerrilha Games, né, que é um informe sobre, ah, os conteúdos da Guerrilha Games, slides internos sobre a indústria de jogos, visão de Blue Point, a arte conceitual do próximo jogo da Blue Point, aí depois tivemos ali, ah, o vazamento do Venom, né, que é um jogo previsto pra 2025, todo mundo achava que seria o jogo do Homem-Aranha 3, ou do Wolverine, mas não, nós teremos um jogo do Venom antes do lançamento do Wolverine e antes do lançamento do Spider-Man 3. Ah, nós temos uma visão geral do jogo, né, contando como vai ser o jogo do Venom, e nós tivemos ali algumas imagens, né, de coisas que vão ser colocadas ali no game. Ah, tivemos também informações vazadas de Hatching Clank, que vai estar previsto pra 2029. Sim, um novo jogo do Hatching Clank vai ser lançado em 2029. Já temos a arte conceitual do jogo, a versão do desenvolvedor, né, toda a história do jogo, e o roteiro completo do game foi vazado. Sobre o Homem-Aranha, nós temos as informações da próxima DLC do Homem-Aranha 2, aquela atualização que aqui no Game Mais a gente tinha informado que é o modo do New Game Mais e mais o troféu, eles colocaram até a foto de como vai ser o desenho do troféu do NG Mais, a divisão do Homem-Aranha 3, né, o desenvolvimento do Homem-Aranha 3, informações de história do Homem-Aranha 3, uma DLC que provavelmente chama, ou um jogo, né, uma standalone que chama Spider-Man, a Grande Teia. Aí temos a arte conceitual desse jogo, a Grande Teia, e duas partes de arte conceito desse jogo, a Grande Teia aí. Tivemos também aí, ó, X-Men em 2030, apresentar os termos de licença de lançamento do jogo de X-Men, que vai ser lançado em 2030. Então, cara, realmente é muita, mas é muita informação. Eu tirei um tempo, pessoal, mais ou menos ali, eu fiquei uns 40 minutos olhando cada um desses documentos. É, meu, é incrível a quantidade de dados, a quantidade de informação que foi colocada. Eu olhei as artes conceitos do Homem-Aranha, cara, eles têm ali, como eu falei pra vocês, todo o elenco, eu, cara, quem que vai fazer o rosto de cada um dos personagens no jogo? E essa informação é muito impactante, por quê? Porque ele mostra todos os personagens que vão aparecer no jogo. Como eu já disse pra vocês, lançamento não é bom pra ninguém. Muita gente fala que, assim, que esses vazamentos de lançamentos de jogos é bom, é claro, pra gente que é o consumidor, que a gente, pelo menos, já cria uma expectativa que realmente vai ser lanchado algum jogo legal pra plataforma que a gente consome. Mas, pra indústria, isso é muito ruim, porque ela pode perder ações, ela pode mudar o desenvolvimento do jogo, ela pode acabar cancelando o desenvolvimento do jogo. Então, muita gente acha legal, ah, porque vazou, é interessante, ó, que bom, a gente tá sabendo. Não, mas isso não é legal, porque isso daí causa uma... um impacto na estrutura de desenvolvimento do jogo e também nos seus possíveis lançamentos. Então, basicamente, tudo que foi colocado aqui simplesmente pode ser apagado, pode simplesmente ser mudado, justamente pra que não seja colocado da forma que eles gostariam que fosse apresentado. Eu tenho certeza que, imagina, o impacto que seria a gente ver um trailer ao vivo do Wolverine sendo mostrado ali, por exemplo, num evento de game, do que você vê a gameplay vazada. Cara, não tem o mesmo impacto. A gente acha legal, mas não tem aquele impacto que causa nas pessoas, entendeu? Então, eu acho que isso é muito triste pro cara que desenvolve o jogo, que cria, que faz arte-conceito, que contrata os empregados. Eu acho que tudo isso, cara, no modo geral, isso é muito ruim pra empresa que tem as suas informações vazadas. Isso não é bom, cara. Isso não é bom mesmo. E eu acho muito triste, muito canal por aí tá divulgando a informação, tá colocando as fotos da disponibilidade do pessoal só pra você ganhar uns cliques a mais, tá? Aqui a gente não vai fazer isso, tá, pessoal? A gente é um canal pequeno que tá em crescimento, então a gente tá crescendo de forma correta, a gente tá crescendo da forma mais transparente possível. A gente não quer cometer os erros que muito canal grande comete por aí. Então, a gente não vai colocar a disponibilidade desses vídeos, dessas imagens de arte-conceito. Eu não vou colocar nada aqui, seria muito simples. Eu tenho as fotos tudo aqui no meu computador, que eu salvei pra poder ver esses documentos, mas eu não vou divulgar. A gente não vai colocar isso daqui, porque isso daqui, como falo, isso daqui é uma informação confidencial. Isso corre um grande risco do site ser bloqueado, né? O nosso canal cair por causa de... Ah, porque a gente quis arriscar views no canal. A gente não tem esse tipo de intenção. a gente vai conseguir chegar lá, né? Junto com os canais grandes, mas da forma correta. Beleza? O que eu tenho pra falar, afinal, sobre esses vazamentos? É um vazamento muito triste. É uma coisa muito infeliz de se acontecer. Como eu disse pra vocês, isso tem acontecido muito, principalmente no mês de dezembro. A gente viu que em 2023 foi o ano de vazamentos, de roubo de informações. É muito triste acontecer isso. Não acho legal. Eu acho que isso atrapalha bastante o desenvolvimento das empresas. Como eu falei pra vocês, até mesmo títulos podem ser cancelados pelo vazamento. Tem coisas que, às vezes, por exemplo, eles estão ali desenvolvendo, mas, ah, é só uma ideia, é só um conceito. Por isso que fala arte-conceito. Porque eles não sabem se realmente aquilo ali vai ser a obra final. Aquilo pode não representar a obra dos desenvolvedores. Então, isso daí não é bom pra ninguém. E eu não acho legal o pessoal ficar divulgando as imagens e esses documentos. Mesmo porque tem até documentos de funcionários, documentos pessoais, de dados de funcionários da empresa ali. Mas, infelizmente, é uma coisa que tem ocorrido bastante e não tem como não passar informação. Pelo menos a informação a gente passa pra vocês do que aconteceu. como qualquer outro canal de teor informativo ou jornal. Mas, sempre respeitando ali o direito da empresa. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aí. Aproveita e se inscreve se você ainda não se inscreveu. E deixa aqui nos comentários o que você tem achado aqui desse grande vazamento da insônia. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus.